Essa então é a cadelinha teta, cadelinha motoqueira. É isso mesmo meus amigos, há 5 anos ela anda de moto junto com o dono. O dono é o Thiago que está aqui junto com a gente, um fato até interessante. Thiago, como foi que ela começou a andar de moto com você? Quando é que você percebeu que ela gostava da moto? Olha, foi por curiosidade meu, foi andar de moto, ela começou a balançar o rabo, eu coloquei ela em cima do banco. Ela andou, a primeira vez ela andou, ela até caiu, mas depois, há 5 anos atrás, ela já não caiu nunca mais, nunca caiu. E você anda pela cidade com ela? Na cidade toda, já levei ela até para Maranhão, já por incrível que parece. A polícia nunca parou não? Não, um guarda já olhou do CETRAN, mas não sei se ele multou não, mas ele deu risada. E ela gosta? Ela adora, né, pelo que vocês podem ver aí. Então, hoje por exemplo, você veio lá do Jardim Alvorada? Foi do Alvorada aqui para filmar aqui no Marangal Gente. E ela tem 5 anos? Tem 5 anos e aí gosta de andar de moto, né, gosta dela andar de moto. E é o seu xodózinho também? Com certeza, da casa, o mascote da casa, principalmente do meu pai. E como que você vê aí o carinho dela por gostar de você também e da motocicleta? Olha, ela demonstra isso, né, pelo rosto dela, a satisfação quando ela está andando de moto. Ela fica muito feliz. E não cai mesmo? De jeito nenhum. A gente que ela vai ali, vai segurando. Vocês vão ver a hora que eu estiver saindo aí, como ela não cai. Tá certo, então. Obrigado, Tiago, pelas informações. Está aí um fato inusitado, interessante também. Cadelinha Bacê, né, bonitinha, de raça e também diferente. Ela é motoqueira. Tá aí, então, a Cadelinha Teta, está junto com o dono aqui no Marangal Urgente. Veio lá do Jardim Alvorada. É a cadelinha que gosta de andar de moto, meu amigo. Tchau.